Vai, Mayra Entra mais, se entra no ponto de você bater, senta pra mais, vai dentro dela Chuta a perna dela, Mayra, chuta a perna dela, Mayra, chuta ela, Mayra Traz ela pra garra, entra, chutou ela Cantei A perna dela aí, ó Aê Boa, garota Muta Tranquilo 30 segundos Bate, ganha aí, vai Muita, Mayra, essa mão soca no rosto dela Vai, vai, tranquilo agora, Mayra Não pode pegar na luva, ela Vai, Mayra, bate na cara dela Ganha esse braço dela Ganha esse braço dela, Mayra Passa a sua perna de cima agora Vai Ganha o braço dela, não força muito não Tranquilo Vai Vai, boa Agora bate Bate Boa, Mayra Bate, traba o braço dela Bate Não solta a perna dela Bate 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 Não solta o braço Bate Martela Martela de lado Bate 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 na cara Martela Isso A posição é sua Não pega Peito no peito, Mayra Tranquilo Vai Bate na cara Bate Bate Dá pra ganhar o braço dela aí, Mayra Agora Pula, para lá Vai Tranquilo Ganha Espalha o frango, Mayra Espalha o frango Espalha o frango Frango, isso Vai para cima Vai 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 Bate Bate na cara dela agora Isso Vai Vai Agora tenta ganhar a posição Bate na cara Para ela te dar esperteza Vai Vai mais pra cima dela Isso Vai 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 Esparramos o frango Para ela soltar, Mayra Tranquilo Vai, Mayra Vai Saiu Volta pra cima dela Vai 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 Volta pra cima Muta Dá pra ser montada aí, Mayra Vai, Mayra Trava Fecha o gancho agora Fecha o gancho dela Vai Sobe pra cima Vai Vai, vai Sobe pra cima dela agora Ganha Isso Eu quero isso Ganhou Bate na cara dela lá de cá, Mayra Vai 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 Mateus Vai Bate 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 Muito bem, garoto Falhou Não deixa ela ganhar a posição Vem pra lá de cima, Mayra Para cima dela agora Sobe Joelho no chão Sobe Joelho no chão, Mayra Entura 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 Muito bem Vai Força Quebra o braço dela Agora Quebra o braço dela Quebra Quebra Vai Ficha Quebra Quebra Vai pra cima dela Vai Esperada Isso Muito bom, garoto Isso aí Vai Joelho Joelho no corpo forte No corpo forte No corpo forte No corpo forte Vai, joelho Joelho na ela agora, Mayra Bate o joelho Vai Bate no cintura Bate 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 Agora você pode dar joelho na cara dela Ela tá em pé Não tá tendo apoio não Vai Vai A queda agora Pra trás Cadê a queda Cadê a queda Vai Vai Soltou Sai dessa pegada Bate nela Sai dessa pegada Bate na cara dela Vai Vai Bate Vai Essa Boa Sobe Sobe Venha a posição Sobe Venha a montada E bate nela agora Venha a montada Solta aí Não vai pegar nada Vem pra cima dela Eu quero ser em cima dela Eu quero ser em cima dela Vai Pra cima Pra cima Vai Mário Pra cima dela Ela é muito fraca Bate nela Vai Bate Bate Doelho na barriga dela Você pode dar joelho na barriga Você gosta muito Boa De lado Puxou Trava Vem pra cima Mário Eu quero ser em cima Pra ela não virar Vai Vai galera Respira pelo nariz Tranquilidade Bate Bate 4 minutos e 15 4 minutos e 15 Mário Nós estamos ganhando Bate 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 Volta Vai Mário Sai daí Sai dessa posição Pega o braço dela Pega o braço dela Invertida agora Vai Pega o braço dela 30 segundos 30 segundos Mário 30 segundos O braço O braço Vai Viroca agora Viroca Quebra o braço dela Viroca Viroca Fecha a perna Pega o braço dela Pega o braço dela Fecha a perna Por suficiência e vida.